Olá, vamos falar sobre a disciplina Mach 211, Laboratório de Programação 1. Ela é uma disciplina obrigatória do terceiro semestre e tem como pré-requisito Mach 122, princípios de desenvolvimento de algoritmos. Nessa disciplina, existem basicamente três objetivos. O objetivo mais imediato é que vocês têm que aprender a se virar, a fazer as coisas de forma mais independente. A outra coisa é que vocês vão mexer com ferramentas, vocês vão aprender a construir e usar diversas ferramentas, algumas eu vou descrever daqui a pouco. E o terceiro objetivo, que é que dá o nome à disciplina, é a construção de um projeto maior. Até agora, no primeiro ano, os projetos eram uma tarefa simples. Você tinha um programa para fazer, entregava, acabou. Nessa disciplina, vocês vão fazer um projeto que se estenda ao longo do semestre todo. Os tópicos que nós cobriremos nessa disciplina podem ser divididos, basicamente, em três grandes classes, três grandes partes. Na primeira parte, nós vamos olhar para a estrutura do computador. Você colocou aqui como conceitos básicos da arquitetura, quais são os componentes de hardware fundamentais dentro do computador, qual é a estrutura dele, e aí, como é que nós podemos usá-la. Para entender isso, trabalhar melhor com essa estrutura mais próxima do hardware, nós vamos mexer com linguagens de montagem, ou popularmente chamado de assembly. Então, vamos programar em assembly e entender como é que funcionam registradores, como é que se constrói uma pilha de execução, e como é que algumas coisas de linguagens mais avançadas são implementadas. Com isso, nós também vamos aprender a interagir com o sistema operacional. O sistema operacional oferece diversas chamadas especiais, e também recursos, abstrações muito interessantes, como arquivos, fluxos, entrada e saída padrão, pipeline. Então, nós vamos usar tudo isso, inclusive, para o dia a dia. Na segunda parte da disciplina, nós vamos olhar para a compilação. Bom, como é que se transforma o código fonte para um código objeto, através do compilador. Como é que você une o código de diversos programas objetos para conseguir o seu programa executável. E também o uso de bibliotecas prontas. Nós vamos, inclusive, construir nossas próprias bibliotecas. Para construir uma biblioteca, é fundamental que se saiba separar o programa em módulos independentes. Então, a modularização de código é um outro tópico que acaba integrado nessa discussão e é a base para a orientação a objetos que será visto no próximo semestre, no semestre seguinte. Tudo isso vai ser apoiado por uma série de ferramentas, ferramentas específicas, porque auxiliam o desenvolvimento e o controle da produção de programas. Por exemplo, MAKE, ou sistemas de controle de versão, técnicas e métodos de depuração, ferramentas para depurar e coisas desse tipo. Na terceira parte, nós vamos olhar tratamento de texto. Basicamente, para interpretar comandos ou pequenas linguagens. Então, nós vamos estudar bastante expressões regulares, ferramentas para análise léxica e sintática e também linguagens para processamento desses textos e para gerenciamento de processos. Esses processos, essas ferramentas, linguagens, realmente são chamadas de scripts, script languages. Dependendo do professor, nós poderíamos usar o Perl ou Python ou alguma outra. O importante é dominar pelo menos uma delas e a partir daí fica fácil aprender as demais, as que por aventura vierem a aparecer por aí. Toda essa parte, ela é na verdade teórica, é dada em aulas expositivas. Apesar do nome de laboratório, a base do curso são aulas expositivas. A parte de laboratório mesmo, fica por conta daquele projeto que vocês têm que fazer. O projeto é um programa de importe, como eu disse, maior. Ele é feito em várias fases. Então, no começo do semestre, vocês vão ter uma... Basicamente, construir a estrutura no qual o programa vai rodar. Depois, eventualmente, algumas bibliotecas para a parte gráfica ou para a parte de controle. Isso vai depender do projeto em si. E no final do semestre, vocês têm o projeto completo, com manual, com tudo. O projeto é feito em grupo, tipicamente de duas ou três pessoas. E, normalmente, é um jogo e, tipicamente, também com alguma parte gráfica. Com alguma biblioteca que vocês desenvolvem ou com OpenGL ou alguma coisa assim. Há alguns anos, aí, teve até reconhecimento de imagem. Depende do professor, depende do projeto, depende da classe. Mas a ideia é ter um projeto grande. A avaliação, naturalmente, é feita por provas, na parte expositiva. E a avaliação do projeto, que é feita ao longo do semestre e com o resultado final. É necessário ter a aprovação nas duas formas de avaliação. Você tem que ter cinco na prova, pelo menos, e cinco no projeto. Tipicamente, a prova tem um peso maior. Depende aí do projeto e do professor, mas eu diria que 60%. Essa é uma disciplina que, em geral, as pessoas acham empolgante. É a primeira disciplina de mão na massa mesmo, onde vocês vão fazer um programa completo. Divirtam-se. A palavra que temos que fazer idag. e so¥ eu deixo de fazer essa disciplina. É a primeira disciplina que temos que fazer isso. Em geral, as pessoas acham 40% nova. Até a próxima. Obrigado.